A quinta-feira foi marcada por novas manifestações na capital, dessa vez foram os professores de escolas estaduais que pararam. Eles querem reajuste salarial, vale alimentação e o repasse do fundo de manutenção. Vestidos de preto com cartazes nas mãos e gritos de luta. Professores do Colégio da Polícia Militar foram os primeiros a parar. Logo cedo já estavam na manifestação. Foi no cruzamento da rua Codajás com a Lourenço Braga, no Petrópolis. Para não atrapalhar o trânsito, eles esperavam o sinal fechar e ocupavam a via. Agentes do Manaus Trans acompanharam o protesto. Mesmo assim, teve congestionamento. Que é o nosso reajuste, que ainda não foi efetuado pelo governador, que há quatro anos estamos sem reajuste, de 35%. O nosso plano de saúde também, que foi cortado, o nosso ticket de alimentação, que está defasado. Fora as outras questões que envolvem infraestrutura, condições de trabalho, as escolas precárias, nossas crianças às vezes sem merenda em algumas escolas no Amazonas. Os professores ganharam apoio de quem passava. E os alunos foram para casa mais cedo nesta quinta-feira. A mobilização aconteceu em todas as zonas da capital. E logo, várias fotos de professores com braços cruzados invadiram a internet. No centro, professores e outros trabalhadores da educação ocuparam a escadaria do IEA, uma das escolas mais tradicionais de Manaus. Depois da reunião na escadaria do Instituto de Educação do Amazonas, eles se reuniram em passeata pelas ruas do centro de Manaus. Eles seguiram pela Ramos Ferreira e, em poucos minutos, já eram muitos na Avenida Getúlio Vargas. Eles se juntaram a estudantes e a outros trabalhadores da educação em frente ao Colégio Amazonense Dom Pedro II, conhecido como Estadual, na Avenida 7 de Setembro. A Secretaria de Educação do Estado informou em nota que respeita a manifestação, mas diz que o direito à data base já foi garantido. As promoções por titulação, por grau e de especialização, mestrado e doutorado também foram concedidas, segundo a Seduc. E depois de 20 horas de paralisação da Polícia Militar na capital e no interior, o governo prometeu atender às reivindicações da categoria. O anúncio foi feito na Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar. O governador garantiu que vai atender aos pedidos de promoção dos policiais e efetuar o pagamento da data base. Depois do governador Amazonino Mendes se comprometer em atender às reivindicações da Polícia Militar, 4 mil praças aqui de Manaus e do interior suspenderam a falta coletiva. Ao todo, foram 20 horas de trabalho suspenso. Nós temos 30% de data base acumulada desde 2015. O governador vai estar pagando 8% dessa data base, segundo ele se comprometeu com a categoria, e os 30% serão parcelados para serem pagos no decorrer desse ano. Este ano, as associações da Polícia Militar realizaram três paralisações. Em todas elas, as principais reivindicações eram que o governo voltasse atrás e derrubasse o parecer da PGE, que impedia a promoção dos PMs por tempo de serviço. Já são 17 os casos suspeitos de sarampo aqui na capital. Na manhã de hoje, a Secretaria Municipal de Saúde iniciou um mutirão de vacinação. A meta é evitar um surto da doença aqui em Manaus. Logo cedo, os agentes já estavam nas ruas. De casa em casa, eles entrevistavam os moradores e verificavam o cartão de vacinação para saber se havia necessidade ou não da vacina. Esta dona de casa não sabia se já havia tomado a tríplice viral, que é a vacina contra o sarampo. Ela mora com as três filhas e aproveitou o mutirão para imunizar a família toda. E agora que tomou, está mais despreocupada? Sim, com certeza. Na manhã de hoje, a Fundação de Vigilância Sanitária divulgou os dados sobre a doença. Já são 17 casos de suspeita de sarampo aqui na capital. Desse número, apenas quatro são adultos e 13 crianças. A maioria dos casos foi registrada na Zona Norte e apenas um caso na Zona Centro-Sul. Os bairros Santa Etelvina, Lago Azul, Monte das Oliveiras e São Geraldo vão receber a visita dos agentes nos próximos dias. Cerca de 6.500 pessoas devem ser vacinadas. Nós estamos com 10 equipes trabalhando. Iniciamos hoje aqui no Santa Etelvina e nós iniciamos hoje dia 15 de março e vamos até o dia 28. O Ministério da Saúde disponibilizou 50 mil doses extras da vacina triplice viral, que também combate a rubéola e a cachumba. Com isso, o estoque do Estado vai ser de 110 mil doses. A faixa etária para vacinação é de 1 até 49 anos. Essa vacinação não está sendo feita indiscriminada. Só vai tomar vacina realmente quem não tomou ainda. As vacinas estão disponíveis em mais de 180 unidades de saúde. E quem estiver com sintomas como febre, tosse, conjuntivite, deve procurar a UBS mais próxima. Você vai ver a seguir algumas linhas de ônibus voltaram a circular na Avenida de Jauma Batista. É depois do intervalo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho